Present by Deu Amidio Tonga Gujar King, Deu Blas Gujar Memo Guns Meu ser pai, Aspim Brothers Unipai, Unipai Ré, lóu ki pilingi bataayi kè, Shani karal ko lese gaya gaya Lóu ki pilingi bataayi kè, Shani karal ko lese gaya gaya Lese gaya gaya girl ko lese gaya gaya Lóu ki pilingi bataayi kè, Shani karal ko lese gaya gaya Müzik Raa, Thaaru pjyar dhivano lag, Toda thesil revali Toda thesil revali Toda thesil revali Thaaru pjyar dhivano lag, Toda thesil revali Müzik Meu ser pai, Aspim Brothers Unipai, Unipai Unipai Raa, Kisani dhil legi, Dhil dhegi keregi keregi pjyar gho so dho Pjyar gho so dho, Keregi pjyar gho so dho Kisani dhil legi, Dhil dhegi keregi pjyar gho so dho Raa, Raa Dêvê alíf rágo díl taggđo, é gyo rájik sáni kó Rájik sáni kó, é gyo rájik sáni kó Dêvê alíf rágo díl taggđo, é gyo rájik sáni kó Meu cê vai, as B-brothers, nivai, nivai Rájik sáni kó, é oxy término Não java o gojera, gale, chale, alí, porra, negri Alí, porra, negri, le chale, alí, porra, negri Amo, xun, rio, não java o gojera, gale, chale, alí, porra, negri Amo, xun, rio, não java o gojera, gale, alí, porra, negri Amo, xun, rio, não java o gojera, gale, alí, porra, negri Amo, xun, rio, não java o gojera, gale, alí, porra, negri Amo, xun, rio, não java o gojera, gale, alí, porra, negri Amo, xun, rio, não java o gojera, alí, porra, negri Amo, xun, rio, não java o gojera, gale, alí, porra, negri Amo 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 E o rato puxar me muto ganja vale